Reconhecer mulheres que fizeram história na sociedade brasileira. Esta é a ideia do prêmio Mulheres Feministas, destinado a senhoras com mais de 75 anos que atuaram ou atuam na vida pública nacional. As seis vencedoras vão receber cada uma 50 mil reais. O prazo para as inscrições termina no dia 10 de agosto e as interessadas devem enviar um e-mail contando a história pessoal de vida para a Secretaria de Políticas para as Mulheres.